Música Bem-vindo ao programa Afinidades Reletivas com Beto Cavalcante Bem-vindos ao programa Afinidades Reletivas com Beto Cavalcante Música Transforme sua sala em uma verdadeira sala de cinema JR Som, telefone 36331855 Academia Ginga Brasil, capoeira é Ginga Brasil, professor Zangado Música E hoje nós estamos aqui na Arezzo do Taubaté Shopping Onde está acontecendo a festa de lançamento da coleção 2013 Detalhe que essa festa acontece em todas as lojas Simultaneamente todas as lojas da Arezzo do Brasil Esse evento marca a chegada à diretoria executiva do Alexandre Birman O Alexandre Birman era o diretor executivo, ainda é, da Schutz E agora o pai dele passou para ele também a Arezzo Então é um evento muito importante E vamos ver os convidados muito especiais aqui Então, ó, eu vou começar falando com o DJ Skin, o Marcos Skin, grande DJ de Taubaté Que está com um projeto maravilhoso lançando um CD Ele vai contar as novidades para a gente, chega aí Aqui, ó, você vai ser o primeiro entrevistado Olha o estilo do rapaz Olha o estilo do rapaz Eu também tenho estilo Já estou aqui Olha só, eu comentei com o pessoal que você, além de, ó, tanto é um DJ espetacular Que você está participando de um projeto lançando um CD em Miami Isso E depois vai chegar Conta rapidamente esse projeto Então, esse CD que está sendo lançado no Inter Music Conferência esse ano em Miami, agora em março É do selo Groove Land Do selo do nosso amigo Ed Ground Que é o primeiro selo de housing room do Brasil para fora Não, e o CD começou tão bem porque é o primeiro selo e já é super reconhecido lá fora Muito reconhecido e é bem famoso Sim E eu, como artista do selo, fui convidado pelo Ed Ground E pelo Wagner, o Sosney, para fazer esse álbum mixado Com as músicas da Groove Land Que vai ser lançadas esse ano em Miami No WMC No Inter Music Conferência E vai ter um lançamento aqui? Vai ter agora, sem ser esse sábado, no dia 23 do Vídeo de Fênix Olha aí, ó Convido todos vocês para a festa É, e para quem gosta de boa música House Music, principalmente boa House Music De qualidade De qualidade mesmo Porque os trabalhos deles são realmente muito legais Então, assim, fica o convite E talvez eu consiga ir lá para conversar com o pessoal e mostrar o trabalho Desde já convido todos vocês Estou junto com o amigo Beto aqui Que é um amigo de longa jornada, longa data Grande amigo Acompanho o trabalho deles Muito tempo Estamos aqui na Arezzo Estamos aqui na Arezzo Maravilhoso Estamos aí Vamos falando no mundo Detalhe, ele é o DJ oficial da Marina Todos os eventos que tem Se não for o Marcos, diz que não é DJ, não é evento da Marina Sucesso, meu amigo Obrigado, viu? Agora vamos pegar a mulherada Vamos falar que é a mulherada Então vamos lá Entrando aqui na Arezzo Vamos dominar Vou pegar a minha máquina que já estava aqui Antes que a vendam, né? O que eu deixo aqui O pessoal pensa que está vendendo Olha Fala assim Isso não é sedutor Não, realmente muito bonito Oi Oi Como é que vai? Tudo bom? Dá um tchau para nossas câmeras Socorro Socorro de cabelo liso Andréia Olha Bem na hora que o cara chegou O tal do Rodrigão Do ex-BBB, né? Porque hoje o convidado especial do dia É o Rodrigão E o cara tem 2,40m de altura Vai passar por mim Eu vou desmaiar Mas vou fingir que não percebi Como é que vai? Ah, eu vou ser o primeiro a falar com ele Eu vou ser o primeiro Morro de em pé Como é que vai? Tudo bom? Dá um oi lá para a turma Eu também sou alto Chega o primeiro Seja bem-vindo Vou fazer foto Vou dar uma foto Bacana Parece comigo Parece comigo Eu devia ter vindo de barba também Olha a tatuagem Olha a tatuagem Realmente, olha Um dia Peça maravilhosa As mulheres em polvorosa Eu pensei que era comigo Mas não é Mas não é comigo É com ele O que ele tem que eu não tenho? O que ele tem que eu não tenho? Aquela calça agarrada na bunda Nossa Aquela Olha, Deus é justo Mas a calça dele ganha Não é? Deus é justo Mas a calça dele ganha A calça dele é bem mais justa É, bem mais justa A calça dele é tão justa Que dá para saber até qual é a religião dele Não é? A calça dele é tão justa Que dá para saber até qual é a religião dele Dá sim Dá, mas é um patinho Não é? Não é? Que bom Dá sim Melenata Elayne Pichini Bela como sempre Uau, tá uma loucura isso aqui Qual que é o seu nome completo? Mariana Junqueira Mariana Junqueira E o seu? Lorena Salgado Lorena Salgado É Lorana Lorana Que bonito Obrigada Que lindo, né? E você é blogueira Ela também E você também É o mesmo blog ou cada uma tem um blog? Cada uma tem o seu Qual é o seu? O meu é blog Lua Salgado E o seu? Marijunqueira.com.br Você esteve na casa da Marina Quando teve a filha do Alvin? Não, eu estava viajando Quando veio a Beth aí, né? Me diz uma coisa Qual que é a melhor parte de ser blogueira de moda? Isso Isso E vocês vão muito a eventos de moda? Bastante Bastante Essa semana já é o terceiro que a gente está indo Amanhã tem outro E aí semana que vem Geralmente quando tem lançamento de coleção Vocês acompanham Uma coisa melhor do que sentir esse clima Sim É a melhor parte E quem tem um blog de moda As pessoas começam a acompanhar Começam a querer ver a opinião Vocês sentem responsabilidade De ter uma opinião Que as pessoas vão acompanhar Que as pessoas Com certeza O medo de ser prega é enorme Entendi Tem que estar sempre por dentro da moda Para não cometer nenhuma gafe Então as pessoas acabam se espelhando em vocês É A gente se espelha na moda E as meninas Eu acho que o blog Aproxima muito a realidade Porque é diferente de você ver Um desfile e tal E ver o que a gente está usando Nossa, vamos estar reagindo A blog é uma coisa mais do dia a dia Se ela ver você usando Ela acha muito mais usável Do que ver o blog Digamos que seja Um desfile Mais real Mais real É Mais próximo da realidade Exatamente E outra coisa O que é moda? Daí cada uma vai responder O que é moda para você? Pode começar com você Moda para mim é luxo E você? Nossa, moda para mim É tudo Meu dia a dia Tudo para mim envolve moda Eu vejo tudo que eu olho para mim Tem alguma coisa de moda Eu gosto tudo Amo moda Muito bacana E você Como você definiria o seu estilo? Eu sou muito versátil Eu uso um pouco de tudo Eu tenho que usar sempre tudo Que está dentro da moda Mas dentro dos limites Também não tem você Eu sou muito clássica Eu não uso muitas cores Eu sempre tenho que esconder mais o corpo Sempre uso uns tons mais escuros Eu sou mais clássica Eu amo pérola Mas que ótimo Meninas, muito obrigada Obrigada Prazer Eu vou visitar o blog de vocês Vocês também visitem Porque são duas pessoas incríveis Eu tinha ouvido falar o trabalho de vocês E é realmente muito bom Obrigada E é isso aí Então vamos falar de moda Agora dos pés Olha o pessoal animadíssimo lá Olha, a Marisa é uma das mulheres mais elegantes Que temos nessa cidade De bom gosto Trabalha com eventos Promove desfiles E o que você está achando desse evento hoje? Como sempre Todo evento da Marina é maravilhoso É espetacular É um crime muito bonito Jovem A coleção 2013 é maravilhosa Eu já vi ela experimentando Uma das mulheres com sapato Mas é eterno Mas é muito bom O que você achou do Rodrigão? Olha Esse comentário eu posso fazer em nós É Mas você sabe que Quando eu cheguei Exatamente Você sabe que quando eu cheguei O pessoal me confundiu com ele Eu falei Eu não sou o Rodrigão É quase igual É que a diferença em qualquer altura E a minha calça não é tão justa igual a dele Minha amiga, Deus é justo Deus é embaçado Você ganha Obrigado mais uma vez É isso aí Minha amiga que você está doing É muito bom Muitor Veja Para mais Muitens Fora mais E Exciterula Para mais Para mais O Grupo Exacta Callan foi a primeira instituição a utilizar o método Callan de ensino em todo o Vale do Paraíba e atualmente é a única a utilizar materiais atualizados e autorizados pela Callan de Londres. Especializado no ensino de diversos idiomas, o Grupo Exacta Callan conta com professores nativos e flexibilidade de horários. Aprenda um novo idioma em um quarto do tempo, garantido por contrato. Grupo Exacta Callan. Ensino definitivo. Chegou na região o Grupo Condomínio, o maior e melhor site de gestão de condomínios do Brasil. Solução em apenas um clique. Segunda via de boletos, enquetes, agendas e todas as informações para síndicos e condomínios no mesmo lugar. Grupo Condomínio. Transforme sua sala em uma verdadeira sala de cinema. JR Som. Telefone 3633 1855. Academia Ginga Brasil. Capoeira é Ginga Brasil. Professor Zangado. Olha só, minha amiga Pamela Terra, além de bela mulher, mãe do Matheus, ela é blogueira. O seu blog é o? Blog da Pam.com. E o blog da Pam.com, que outro dia eu fiquei sabendo que estava com 12 mil seguidores. Não, senhor. 14 mil. 14 mil. Que irritante, que irritante. Graças a Deus. Não, mas é um trabalho, é um resultado de um trabalho. E um esforço, né, Bela? E um esforço. E porque você gosta de moda. Então as pessoas passam a acreditar na sua opinião. É. Quando a gente faz tudo com amor, o negócio tem mais credibilidade. Você sabe que eu gosto. E você sente uma responsabilidade das pessoas, de uma opinião? Forte, né? É. Eu tenho que ser formadora de opinião. Do que eu falar, as pessoas têm que gostar. Olha o estilo, que linda. Olha que menina linda. Obrigada. Ó, visite o blog da minha amiga, que é sensacional. Obrigada. Você que gosta de moda, eu estou bem vestido. Não, não, não. Ah, essa calça aqui é a cor do momento. É, olha, eu estou na moda. Eu já sou. Super beijo, tá bem? Super beijo, obrigado. Tchau. Agora nós vamos tentar bater um papo com a Marina, que é a nossa anfitriã. O Marcos Tadeu é o homem que está sempre marido da Marina Calçada. E eu sou o amigo da Marina Calçada. É, o amigo da Marina Calçada, é. Mas me diz uma coisa, hoje vocês estão numa maratona incrível para fazer esse lançamento. E eu vejo que a loja, vocês sempre estão agitando, buscando a loja premiada. Qual que, tem segredo? É, o segredo é muito trabalho, perseverança. A Marina testa sempre perfeccionista como ela é e acompanha tudo. E acompanha tudo, corre atrás, bebe, se forma, enfim, é muito trabalho. O segredo é trabalho, ela gosta do que faz, ela curte o que ela faz, claro, o que você tem na loja, o que vem na loja, é dela, ela passa isso com as clientes, isso é muito bacana, é dela, ela faz o que gosta. E é onde ela tem a credibilidade. É, com certeza, ela não faz, ela é a paz do que gosta. Ela faz porque gosta e isso reflete. Mas o interessante é que fora esse trabalho todo, eu sei que você tem um trabalho social muito forte, vocês têm um trabalho social muito forte. É, mas ali é um trabalho, eu também tenho um trabalho social atrás das coisas da Marina, a parte do Saúde, a gente tem um trabalho para ajudar a gente na Pai, mas em todas as instituições, as crianças, os carentes, o pessoal do local, a gente sempre que pode, participa, essa possibilidade. E é muito gratificante isso, é bacana? Não, sempre gratificante. É uma coisa que é necessária, acho que todo mundo deve se engajar, assim. Aliás, deviam, quem não conhece, ir lá, conhecer a Pai, porque naquele dia, eu já conhecia, já tinha ido algumas vezes, mas naquele dia daquela última reunião, explicando tudo que envolve, é uma loucura, daí você vê que realmente tem que ajudar, porque o dinheiro nunca tem, e o trabalho é excepcional. E eu acho que, além da nossa carreira, as pessoas podem se engajar nessa aula, ou participando, dando a orientação, dando o seu tempo, porque às vezes as pessoas lá, carentes, as pessoas que têm assistadas, com deficiência, com deficiência e tal, até as famílias também tem uma série, eu, especificamente, tenho um filho especial, que é o Murilo, que é o Murilo, que é o Murilo, que é o Murilo. Ele tem a sorte de ser bem assistido por bons pais, um circuito legue pelos amigos, mas tem muitos que não tem, não é? É verdade. Tem muitos que não tem, daí é que realmente é o trabalho da Pai. Daí o nome, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Seja um amigo também da Pai, não é? Tá certo então. Obrigado, obrigado, sucesso aí pra vocês. Agora fomos pra lá com a anfitriã, que é a Marina. Agora vai. Pronto. Marina, mais um evento maravilhoso, incrível. Ai, que incrível. Eu sei que tem uma correria danada, é isso que eu admiro, porque o resultado é incrível, mas ninguém faz, as pessoas não fazem noção do que que é. Por exemplo, você chegou aqui agora, mas você já veio da outra loja. Eu tava em Pinda. Com a Fernanda. Com a Fernanda. E lá, bacana, o sucesso? Nossa, graças a Deus, sucesso, a loja cheia, beleza. Tudo lindo, coleção maravilhosa. E o nosso amigo Alexandre Birman, agora ele que tá cuidando da Arezzo. É, o senhor da Arezzo também. Porque ele era da Schutz, mas o pai dele já era da Arezzo. Isso, o pai e o filho, o pai lançou a Arezzo, depois o Alexandre lançou a Schutz, e agora o Alexandre assumiu a direção de tudo, a presidente. Ou seja, o cara nada poderoso, né? Nada poderoso. Esses dias eu vi uma foto linda dele com a esposa, num evento, e me diz uma coisa, essa nova coleção da Arezzo também tem muito preto e dourado, isso tudo é tendência? É tendência. O preto é preto, o preto agora é assim, o preto é preto, tudo é preto. Olha. Coincidentemente, mas assim, os acessórios, né? Porque eu ando usando bastante o sapato colorido, agora o sapato preto voltou como tendência de moda. E os spikes superfortes, assim, que tem, né? Você vê até numa bolsa mais sofisticada, você vê que tem spikes, tem cristal aqui no meio e tal. Certo. E os spikes. Olha o brinco dela, que lindo. E quem que escolhe, por exemplo, escolher o Rodrigo? Quem que escolhe? Ah, foi a gente. Não, isso não foi Arezzo, isso foi a gente. Vocês que fazem essa escolha. Isso, isso. Arezzo, Taubardé e Finda. Nós chamamos o Rodrigo pra cá. Sim. E a Fernanda, do BBB, também pra Brina, que é uma linda de morrer. Ah, ela é uma graça. Eu a conheci, ela é muito simpática também. E outra coisa, você sempre faz o lançamento, todo ano. Mas esse é o primeiro ano, até por causa do Alexandre ter assumido, que está acontecendo simultaneamente, não é isso? No Brasil inteiro, todo território nacional, todas as franquias Arezzo estão fazendo a festa de lançamento de verão hoje. Olha que excelente. Às 7h às 10h da noite. É um evento inédito, é o maior evento de moda desse gênero no Brasil. E eu estou muito feliz de estar participando e participando, graças a Deus, acho que foi um sucesso. As pessoas estão prestigiando, está todo mundo gostando. É, não, está lindo mesmo. A gente vai mostrar a festa pessoal, ó, parabéns mais uma vez. Obrigada a você por ter, viu? Imaginou, grande figura, grande empresário, de coração maravilhoso. Obrigado, Anjo. Sucesso, hein? Obrigada, obrigada. É isso aí, Arezzo, para vocês uma festa incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. O Grupo Exacta Callan foi a primeira instituição a utilizar o método Callan de ensino em todo o Vale do Paraíba. E atualmente é a única a utilizar materiais atualizados e autorizados pela Callan de Londres. Especializado no ensino de diversos idiomas, o Grupo Exacta Callan conta com professores nativos e flexibilidade de horários. Aprenda um novo idioma em um quarto do tempo, garantido por contrato. Grupo Exacta Callan. Ensino definitivo. Deseja comprar ou vender o seu imóvel? Acesse o site valeimóveisportal.com.br. Aqui você tem o melhor sistema de busca de imóveis. A facilidade e a segurança você só encontra no Vale Imóveis Portal. Olá, o programa Afinidades Eletivas traz para você uma dica sobre coaching, um treinamento de vida. E quem explica para a gente é Débora Cordeiro, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching. Débora, o que é coaching? Coaching é um processo que visa colocar o indivíduo dentro da própria realidade de vida. potencializa as suas melhores qualidades, atenua os seus defeitos. Ele te coloca na realidade, potencializando você para seguir em frente. O coaching foca no futuro. Então, se você tiver um problema de relacionamento, um problema de indecisão, o coaching te auxilia a achar a melhor resposta para os seus problemas. Hoje nós vamos descobrir qual a diferença entre coaching e os outros processos. E quem vai contar para a gente é a Débora Cordeiro, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching. O coaching é um processo que visa presente e futuro. Diferente da terapia, que trabalha com o passado, desvendando feridas lá de trás. O coaching não trabalha com o passado. Então, a diferença entre coaching e terapia é essa. Coaching também não é aconselhamento. Por quê? Porque o coaching nunca vai te aconselhar nada. Ele vai fazer você descobrir qual é a melhor maneira de solucionar os seus problemas. Ele só vai te treinar para isso. Quem não gostaria de emagrecer, não é? Eu acabei de descobrir que o coaching auxilia no processo de emagrecimento. E quem vai esclarecer essa dúvida para a gente é Débora Cordeiro, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching. Sim. Realmente, emagrecer é uma coisa que quase 90% da população hoje em dia deseja. Então, o coaching, ele ajuda a reprogramar o cérebro. Porque não adianta você fazer regime, malhar e continuar com pensamentos gordos. Você precisa reprogramar o cérebro para poder, sim, emagrecer e manter. Não ficar no efeito sanfona. É fácil emagrecer? É, mas precisa treinar o cérebro também, ok? E a questão de hoje é, como o coaching auxilia no relacionamento? E quem vai nos responder é Débora Cordeiro, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching. Relacionamento é muito amplo, né? Tudo é relacionamento. No seu trabalho, com seus familiares, tudo é relacionamento. O coaching auxilia no sentido de que você se reconhecendo, você dá espaço para conhecer os outros e respeitar os outros também. Se você tiver com uma autoestima alta, você vai conseguir fazer com que os outros também tenham autoestima. A relação fica mais fácil. E outra coisa também é que o coaching, ele te mostra as diferenças entre pessoas visuais, auditivas, tátios. De repente você casa com alguém que é visual. O que é uma pessoa visual? Ela precisa ver para acreditar no seu amor. Uma pessoa visual, ela não fala para você, você sentiu esse cheiro. Ela fala, você viu esse cheiro? Você sabe que essa pessoa é visual. Mas é difícil a gente ver isso depois, desculpa, antes do relacionamento se consolidar. Por quê? Porque na fase de namoro a gente faz a cortesia. Então a gente usa tudo. Tátil, visual, auditivo. Você fala que você ama, você dá presente, que é o mais importante. Você toca na pessoa, beija, abraça. Você tem longas conversas. Depois que você casa, você vai para o seu processo natural. Que esse é o seu eu. Se você é auditivo, você só vai querer escutar. E a pessoa vai falar, nossa, você não faz mais nada. A casa está uma bagunça, você não está nem vendo. Mas porque você é auditivo. Aí acontecem as diferenças e as separações. E isso em qualquer campo da vida, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.